Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção